É isso mesmo, Haroldo. Infelizmente, esta quarta-feira está repleta de acidentes no município de Cacoal. Por volta das 10 horas da manhã, a nossa equipe já acompanhou um acidente, onde uma pessoa ficou ferida na Avenida Porto Velho, com a Duque de Caxias. Por volta das 12 horas, lamentavelmente, um outro acidente na marginal da BR-364, ali no bairro Vista Alegre, um jovem de 22 anos perdeu a vida. E agora, por volta das 15 horas e 30 minutos, mais um acidente está sendo registrado pela Polícia Militar, nesse exato momento, aqui no entroncamento da Avenida Cuiabá, com a Anísio Serrão. De acordo com as informações, um assaveiro cross avançou a preferencial, aqui com a Avenida Cuiabá, pela rua Anísio Serrão, e lamentavelmente atingiu em cheio uma jovem motociclista, que seguia nesta motocicleta Honda Bis 125 de cor preta. O que chama a atenção é que a pessoa que provocou esse acidente não permaneceu no local. Nesse exato momento, os policiais foram realizar diligências no município, com as informações que foram repassadas, no intuito de localizar esta pessoa que estava dirigindo essa assaveiro. Uma pessoa que presenciou a situação, esteve conversando com a nossa equipe, e nos deu mais detalhes dessa situação. Aí um cara de um assaveiro veio subindo, na hora que eu vi, o cara já tinha batido na moça da Bis já, entendeu? Aí eu entrei na frente do carro, na hora que eu vi a moça chorando, eu vim e passou a correr a moça, o cara correu com o carro, entendeu? Ele não ficou para prestar nada. Aí foi só isso aí, só, mas a cena foi daquele jeito. A situação aí, ele atravessou a preferencial então, avançou a preferencial? Avançou, avançou, que é sentido de quem vem subindo, né? Aí no caso o homem, em vez de parar, ele só bateu na mulher e saiu fora. E a vítima, como é que estava? Como é que você presenciou ela de imediato? Estava bastante ferido ou ela não apresentava tantos ferimentos? Não, muitos ferimentos ela não tinha, mas ela estava com bastante dor, pelo que ela falou, entendeu? E ela estava no chão, então, tipo assim, eu assustei na hora e eu vim para ver ela, aí não deu tempo de fazer mais nada. Após o acidente, os policiais militares colheram informações sobre a situação e começaram a realizar diligências no município. E localizaram esse veículo aqui, que possivelmente foi o que fugiu do local no momento da situação. A gente percebe que tem algumas marcas, possivelmente na hora que bateu na motocleta, tanto desse lado quanto do outro, e está faltando o sinal da frente do veículo, que inclusive ficou no local. Nessa circunstância, a polícia militar está aqui nesse exato momento, colhendo as informações do veículo e tentando localizar a pessoa que estava conduzindo ele, que inclusive fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Inclusive, nessa situação, será feito o boletim de ocorrência de acidente de trânsito e se o infrator for localizado, ele será responsabilizado por omissão de socorro. As imagens são de Flávio Júnior e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí.